Voz do Brasil Olá, boa noite. Hoje na Voz do Brasil você vai ouvir que a presidenta Dilma Rousseff defende a presença da polícia dentro dos estádios para coibir os atos de violência entre as torcidas durante as partidas de futebol. E ainda, o trabalhador já pode retirar o extrato do FGTS dos últimos 25 anos pela internet. Estas e outras notícias daqui a pouco às 7 da noite na Voz do Brasil em todas as emissoras de rádio do país. Até lá!